Pode, pode, pode gostar de comigo E aí, é uma flecha no beat, caralho Tá tudo dominar Vixe, acertei mais uma coisa Chamei ela pra fumar Um canque bem bolado É tudo no sigilo Lá dentro do meu quarto Me chamou pra fuder Foda de outro nível Eu vou te machucar Mas tá tudo no sigilo Tu gosta de putaria Então vem fuder comigo Pode, pode, pode gostar de comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar de comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com a gente Pode, 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 pode com a gente Pode, 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 pode com a gente Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Pode, 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 pode com a gente Pode comigo e com meu amigo Pode, 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 pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Chamei ela pra fumar, um canque bem bolado É tudo no sigilo, lá dentro do meu quarto Me chamou pra fuder, foda de outro nível Eu vou te machucar, mas tudo no sigilo Tu gosta de putaria, então vem fuder comigo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com a gente Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Pode, 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 pode comigo e com meu amigo Pode gostoso comigo A flecha no beat Acertando tudo Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode